E o segundo turno das eleições gerais de 2022 vai ser no dia 30 de outubro, o último domingo deste mês. Faltam 20 dias exatamente e todos os eleitores e eleitoras podem votar, mesmo aqueles que não votaram no primeiro turno. É isso, e para garantir um pleito organizado e seguro, o trabalho da Justiça Eleitoral não para. Vamos conferir. Durante o feriadão, a Justiça Eleitoral estará funcionando em sistema de plantão aqui em Campina Grande. No horário das 3 da tarde às 7 horas da noite. E o principal objetivo é atender ocorrências envolvendo propaganda irregular. E a gente lembra ainda que os eleitores que não quiserem vir de forma presencial apresentar essas denúncias aqui no núcleo do TRE, eles podem fazer isso de forma online, acessando o site www.tse.juiz.br Eu volto com vocês aí no estúdio.